Vamos pessoal, tudo que foi encontrado no monte do templo precisa ser examinado com extremo cuidado. A qualquer momento a gente pode se deparar com uma raridade ou uma descoberta que pode mudar os rumos da história. É uma raridade. A placa do sumo sacerdote. São as provas concretas de que o templo de Salomão, o original, foi construído ali. Dá legitimidade ao projeto de construção no terceiro templo, Zé. O quê? Apocalipse. Apocalipse.